Vamos colocar a prova que o RTX, a plaqueteladora 3D, aqui no ambiente feito em Unreal Engine, tá? Vamos sim, vamos lá, tá? Esse ambiente aqui, feito totalmente em Unreal Engine versão 4.26, tá? Utiliza a plaqueteladora 3D com RTX, né? No caso da NVIDIA, e você consegue ver a diferença em termos do realismo, o ganho, né? Não só com relação a bilho, contraste, iluminação, a iluminação global, inclusive você tá vendo que é com blocos contemporâneos, blocos atuais, que tá sendo utilizado aqui. Olha só que legal, passando com e sem o RTX. Olha que diferença, então você tem um ganho com relação a iluminação, incidência de luz, absorção pra mesma. Olha só como fica mais realista, ó. Opaco, e aí fica mais brilho quando ocorre o Ray Tracer, que vem a sua placa 3D. E aqui eu tô com um vídeo mostrando justamente o que que ocorre. O Ray Tracer, ele faz um cálculo, ele é um algoritmo que brilho, reflexo, incidência da luz e projeção da sombra, ele o faz de forma realista e em tudo. Sim, até inclusive reflexo de objetos sobre objetos. Então ele consegue trazer aí de forma muito mais resolvida, tá? E aí eu vou continuar aqui só pra que vocês vejam como é que fica com e sem ele, tá? Não é imagens estáticas, não. A Unreal Engine, ela possibilita, e vem a pergunta, eu consigo criar vídeos com cinemática? Sim, mas se você quiser criar um aplicativo, mesmo o aplicativo feito em Unreal Engine, ele vai estar com o Ray Tracer habilitado, ele vai estar funcionando com o Ray Tracer. Ou seja, esse algoritmo que vai dar um ganho em termos de brilho, reflexo, incidência da luz e projeção da sombra de forma ultra realista, vai estar ocorrendo. Então você vai ter um ambiente não só fotorrealista, mas uma experiência de imersão. E sim, caso o seu cliente não queira um ambiente interativo, ele só queira vídeo ou imagem, você também consegue o fazê-lo com a Unreal Engine. E aí faz toda a diferença, né? Porque você consegue aí, com o mesmo projeto que você cria, você consegue ter diferentes tipos de produto. Ou seja, em 4K... Ó, esse vídeo aqui é bem interessante porque aqui é a interface gráfica mesmo da Unreal, com o projeto mesmo funcional, um projeto real, tá? E aqui está sendo configurado, no caso, para justamente rolar com o Ray Tracing, né? Então ele está aqui mostrando a configuração. Deixa eu avançar aqui para vocês, para que vocês vejam o resultado final. Tá, esse aqui é um ambiente, no caso, com iluminação. Precisa saber configurar tantas luzes como o Vray com o 3D Max? Não. Você que está acostumado com o Vray, vai achar isso muito mais fácil. Você não precisa ficar fazendo aquelas configurações loucas de iluminação volumétrica, iluminação global, incidência, as configurações que você está acostumado com o Vray, morrem todas aqui, porque já rola isso de forma automática. Sim, na Unreal Engine, a parte da iluminação que vocês estão vendo agora, rola de forma automática e já tem o Vray instalado, caso você goste do Vray. Então você não precisa se preocupar não só em instalar, como também não precisa se preocupar em configurar. Ter o Ray Tracing faz toda a diferença para que os seus projetos consigam não só ser ultra realistas, mas essa parte de incidência de luz, reflexo, projeção de som para esse jogo total funciona de forma 100%, tá bom? Dúvida? Deixa aqui os comentários abaixo do vídeo. Fica à vontade para poder entrar em contato conosco, que já tem qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Obrigado.